Pronto, agora tá gravando Pô, galera tá... Fica pior se falar devagar, né? A galera tá reclamando aí que tá cortando o áudio Tem bastante gente na sala? Será que a quantidade de pessoas... Vai bater 50 pessoas Bom, galera A gente vai ter que seguir com Com o áudio cortando mesmo aí Mas Depois o... Não, não tem torrent aqui não, cara Mas qualquer coisa depois é só Pegar o YouTube Que eu vou publicar depois Beleza? Tá, então é o seguinte, então você baixa aqui Como eu ia dizendo, né? O melhor jeito de desenvolver com Python e Diago no Windows Desculpa pra quem tá no YouTube Eu esqueci de ligar a gravação aqui Então vocês perderam aí uns 5 minutinhos aí De blá 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 Mas vamos que vamos É... Porra, eu esqueci de fazer a propaganda do curso Não vai estar no YouTube Não, peraí Vamos voltar Voltar Vamos fazer a propaganda do curso de novo Olha só Vamos falar de Diago E se você quiser se aprofundar em Diago Tem o... Material do Henrique Bastos Welcome to the Diago .com.br Melhor curso de Diago do Brasil E se você quiser se aprofundar em AngularJS Tem o ngmasters.com Melhor curso de AngularJS do Brasil também Que nunca teve nenhum na vida Agora o primeiro é dia 20 de julho Domingo São 16 horas de curso 4 dias, 4 domingos De 4 horas cada Você aqui tem um jabá pra você Se você clicar aqui Você vai ganhar 13 videozinhos de graça E aqui você pode se inscrever pro curso de verdade Pronto, agora sim Tá feito o jabá Vamos começar Como eu ia dizendo O melhor jeito pra desenvolver com Python e Django No Windows É você baixar um AVM de Linux Então você vai nesse site aqui Que é o... Você procura o... Esse cara aqui que é o VirtualBox Baixa Instala Depois você procura por... VirtualBox Ubuntu Image Ou seja Imagens de Linux de Ubuntu Pra VirtualBox Você baixa aqui um Ubuntu qualquer Digamos eu peguei esse cara aqui Que era o 1210 Baixei ele aqui pra dentro de algum lugar Que eu gravei aqui Isso Tá vendo que ele baixou um arquivo aqui gigantesco Aqui de 6 GB Na verdade ele baixou um zip Que eu descompactei e tal A partir desse cara Com esse programinha Você consegue criar Um AVM aqui Botar pra rodar E você tem Um Ubuntu rodando Beleza Beleza que eu já instalei aqui Um monte de coisa nele Eu vou deixar ele em tela cheia agora E pronto Estamos dentro do Ubuntu Né Rodando Linux dentro do Windows Ok Beleza Uma vez que você tem o Ubuntu instalado É... Vagrant Vagrant Eu preciso aprender Vagrant Não sei Não imagino nada de Vagrant Tá Então é o seguinte Vamos começar a desenvolver com Django Tá Então O que que é o Django O Django é um framework de Python Python é uma linguagem de De programação Que ele já vem no Ubuntu Se digitar na linha de comando aqui Python Né Você já tem ela Pra você brincar Então É... O Python você não precisa instalar nada Mas o Django Sim Então vamos Ver como que a gente instala o Django Então é o seguinte O Django é um framework web Que ele já vem com um monte de coisa Pronta Vem com baterias inclusas Pra você Desenvolver Né Então tem como você Tem jeitos fáceis de você fazer login De você fazer controle de sessão De você Tem uma Um Mandar renderizar um Um template HTML Né Tem uma linguagem de template Legal pra você trabalhar E tudo mais E Além disso Se você for lá no GitHub Tem alguns É... Assim Alguns templates De projeto Django Pré-prontos Né Que A gente Pode É... Usar Então eu Dei um fork aqui No template De um cara Que é esse Django LAR0 Aqui Tá Então a minha ideia Era deixar esse Django LAR0 Aqui já pronto Pra eu só É... Testar que ele funciona Né E durante o curso hoje Eu construí um Um... Na frente de vocês Aí um clone desse cara É... Aos poucos Né Acabou que não deu tempo Eu terminar de construir Esse cara Então a gente vai ter que É... É... Fazer o resto Do que não deu tempo Fazer Meio que ao vivo Então esse cara Que eu clonei Eu dei um fork Desse outro Projeto aqui Cadê Mentira Não, não é esse não Não é o Django LAR0 Não, o Django LAR0 É o projeto É... É o projeto em si O template É esse aqui Django Base Template Então o projeto Que você vai querer pegar Depois Que estiver pronto É esse Django LAR0 Aqui Mas o template Base É esse aqui Que eu dei Fork desse outro cara Aqui Que é o Xenit Beleza Então esse projetinho Aqui no GitHub Desse maluco aqui É... Um... Um template base Que já vem com O Twitter Bootstrap Né Que é um CSS Zinho Bonitinho Pra... Pra você usar Nas suas páginas Bom, então tá Então eu vou Eu vou fechar Um monte de coisa Aqui Que a gente vai começar Um projetinho Meio que do zero Vou fechar aqui Esse Pai Charming Fecha o Pai Charming Vou deixar Esse cara aqui Aberto Tá É... Esse aqui é o meu terminal No sublime Ok Tá, então aqui no Regime desse cara Ele fala como que você Começa a trabalhar com o seu... É... Com o seu projeto Django Né? Então a primeira coisa Que ele fala É criar Um Virtual Envy Né? O que que é um Virtual Envy? É uma caixinha de areia Pra você Instalar dependências Python Certo? O melhor jeito De você criar um Virtual Envy É você Pegar Um... Um outro projeto Que tem no GitHub Desse cara aqui Ó Henrique Bastos O próprio Ele tem esse projetinho aqui Virtual Envy Bootstrap Que é um Criador de Virtual Envy Então você baixa esse cara Você dá um clone do git nele É... Você dá... Eu vou gravar assim Vou gravar Você dá um clone Você vai pegar essa pasta aqui Né? E aí o que que eu vou fazer? Bom Então deixa eu ver aqui É... Então eu já dei um clone nessa pasta Dentro desse Django lá Eu tenho O Bootstrap Que eu peguei lá Do repositório do Henrique Bastos Beleza? Então eu vou criar aqui Um projeto chamado Diangular 2 Beleza? Eu vou entrar aqui dentro Vou copiar Tá? Vou copiar O Bootstrap Que tá dentro Do Diangular Pra dentro De Diangular 2 Beleza? Então Aqui dentro De Diangular 2 Shit Diangular 2 Peraí O que que a galera Tá falando no chat ali Pedir muita coisa O que que eu pedi Muita coisa Eu vou gravar Vou gravar Vou gravar Eu vou gravar Como é que eu boto aqui Pra falar tudo? Ó Se alguém perguntar Se vai gravar Vocês respondem Que vai gravar Tá? Vamos lá Onde é que eu tava? Isso Valeu ele É Tava aqui no terminal Então Aqui dentro Do Diangular 2 Eu tenho essa pastinha Bootstrap E aí pra eu criar Um virtualenv Aqui dentro dessa pasta Eu tenho que rodar Esse comando aqui Python Bootstrap Instalando Pip Deu pau Deu pau Porque o Bootstrap Precisa de um arquivo Requirements .txt A gente vai criar um arquivinho Requirements .txt Vazio Vocês viram que já apareceu Um monte de coisa Dentro dessa pasta A gente só tinha Essa pasta Bootstrap E quando a gente rodou O Python Bootstrap Ele criou mais um monte De outras coisas aqui Que é o virtualenv Mas falhou a instalação Porque não tinha Esse arquivo aqui Então agora A gente vai rodar de novo Arquivo vazio Tá vendo? Zero bytes Pronto Então ele instalou Aqui Ele criou um virtualenv Aqui dentro Que é esse monte De coisa Que tem aqui Ele criou essa pasta BIM O que é que tem Nessa pasta BIM? Tá vendo que tem aqui Um executável do Python É uma outra Máquina virtualzinha Do Python Para a gente usar Só dentro desse virtualenv Aqui E aí como que a gente Ativa esse virtualenv? A gente tem que rodar Aqui dentro Dessa pasta aqui Que tem o Deangular 2 Que é onde está O meu virtualenv Eu tenho que rodar isso aqui Source BIM Activate Beleza? Agora o seguinte Tudo que eu instalar De dependência Python Aqui dentro Aqui dentro O seguinte Ele está mostrando aqui Ele alterou meu prompt Para dizer Olha Você está dentro do virtualenv Chamado Deangular 2 Para eu sair Eu rodo esse outro comando Aqui que é o Deactivate Ele saiu Está vendo que não tem mais O deangular 2 Aqui no prompt Então eu vou entrar de novo Beleza Então agora eu vou Fazer um pip Install Django Tá? Que é para instalar O Django Que é Uma biblioteca Python Dentro desse meu Virtualenv Aqui Aí ele vai baixar Na verdade Eu já estou seguindo aqui As instruções As instruções Do Xenit Cadê o Xenit? Então Do Xenit Para criar o projeto Beleza? Então Eu instalei o Django Aqui E aí o seguinte Eu vou dar um Django Admin Start Project Então eu vou chamar Esse projeto aqui De Django Lá 2 Beleza? Então ele vai Iniciar um projeto Usando como template Ó A URL Aqui Do Repositório Do Template base Do Xenit Aqui Tá? E agora O que ele fez aqui? Criou essa outra pasta Aqui chamada Django Lá 2 Beleza? Joia E aqui tem um monte De coisa E aqui tem um monte de coisa Já que é o esqueletão Do meu projeto Django Então eu entrei aqui Dentro do projeto Descomenta As configurações Do banco de dados Ou pule esse passo Ou pule esse passo Se você quiser usar O SQLite Eu quero usar o SQLite Vou pular esse passo Então Pip install Pronto Então aqui dentro Tem essa pastinha Requirements Dentro de requirements Tem esse local .txt Ele tá mandando rodar Esse comando aqui Pra instalar Um monte De dependências Que estão listadas Nesse arquivo txt Aqui Ele vai baixar Mais uma Caiarada de coisa Beleza? O próximo passo Vai ser copiar Aqui dentro Da pasta Settings Deixa eu abrir Outro prompt Aqui Que enquanto ele vai copiando A gente vai fazendo Então tem outra pasta De Angula 2 De Angula 2 De Angula 2 CD de Angula 2 De novo CD settings Então Tem esse arquivo aqui LocalDist.py Tá aqui ele Ele quer que a gente Crie uma cópia Chamada local.py Então Ok CP LocalDist Local.py Tá feita a cópia Certinho Aí depois ele quer que a gente Rode os comandos aqui Mas pra isso tem que esperar Acabar aqui Beleza Então o próximo comando Que eu vou rodar nesse terminal Aqui da esquerda Que já tá na pasta certa Eu vou fechar esse cara aqui Não preciso mais dele por enquanto É pra Criar O banco de dados Dessa aplicação aqui Então enquanto ele tá instalando aqui Vamos abrir Essa pastinha Django 2 Que tá aqui dentro de Work Solo Django Lá 2 Vamos abrir ela aqui no nosso editor de texto O Sublime Acontece Isso Tá O que que tem aqui Então Vamos olhar aqui Entender um pouco Da estrutura do projeto Django Tá Então O projeto Django Não é essa primeira pasta Django Lá 2 Que tá aqui Não É essa segunda Né Então essa Django Lá 2 Barra Django Lá 2 É o projeto Django Essa pasta de cima aqui Ela só tem O O Virtual Envy Com as dependências do Python instalada Que tá instalando lá no PIP Então essa outra pasta Que tem Esse arquivo Manage.py Ela sim É o projeto Django Né Então o projeto Django É a pasta que tem o manage.py Dentro desse manage.py Ele tem aqui Uma outra Uma outra pasta Chamada Django Lá 2 Então tem três Django Lá 2 Aninhados Um dentro da outra Isso Isso até que é meio normal Tá É E aí o seguinte Isso aqui É um app Do Django Né E aí dentro dele Ele tem esses settings Que tem Que tem As configurações Padrão aqui Da aplicação Né A gente vai usar Uma aplicação Que os settings dela É esse settings.local E aí A gente vê aqui Nesse arquivo Que ele tem Esse import do base Esse base E esse outro base Python Aqui Tá Então o Python Ele já vem instalado No Ubuntu Ok Então aqui dentro do base É onde estão Basicamente Todas as configurações Mais importantes Aqui Dessa Desse projeto Django Né Então É As coisas principais Que a gente vai querer ver Aqui é o seguinte Essa configuração Aqui chamada Installed Apps É uma lista Dos apps Que estão instalados Nesse projeto Então o Django É um framework Que você constrói A sua aplicação web Dividida em apps Né E aí Esses apps São módulos Do seu projeto E você tem que listar Aqui dentro desse arquivo De configurações dele Quais são Esses módulos Tá Então você pode Já trazer um monte De módulos Por exemplo Isso aqui não foi módulo Que o cara escreveu Isso aqui já vem Do próprio Django É um monte de módulo Que faz Coisas interessantes Para você E tem esse outro módulo Aqui por exemplo Que é o Base Esse módulo aqui É um módulo Realmente que o cara Desenvolveu Que é esse módulo Base aqui Que está aqui Beleza Então Na verdade Esse Base aqui É onde a gente vai Desenvolver o nosso código Da nossa aplicação web Tá Vamos ver se ele terminou De instalar Terminou Beleza É Qual que é o próximo Passo Então O próximo passo É criar o banco De dados Que a gente Cria aqui Manage.py 5db Então Na verdade Ele manda rodar Python Manage.py Eu não gosto muito De fazer isso Eu gosto de rodar O manage.py Direto Então pra isso A gente vai tornar Esse cara aqui Executável C hmod Mais x Manage.py Ele vai deixar Esse cara Verdinho aqui Dizendo que ele é Executável .bar Manage.py 5db Opa Isso aqui É equivalente A rodar Este comando Aqui Beleza Então ele falou Que criou Um monte de tabela Aqui Olha Você instalou O sistema De autenticação Do Django E você não tem Nenhum Super usuário Você quer criar um Vamos criar Yes Username Não Ubuntu não Tony E-mail Tem não Password ABC 123 ABC 123 Ih galera Não vai começar Um Flame War De Django Versus Rails Não Pelo amor De Deus Tá Aí tem Esse outro Vamos falar Disso agora Tem esse outro Comando aqui Que é pra Esse aqui Cria o banco de dados E esse aqui Roda qualquer migração Que tiver pendente Usando o Salf Eu não vou entrar Em detalhe disso Mas Beleza Toda vida que mudar O modelo Tem que rodar O Manage.py Migrate Olha só Tá Então Criou mais umas Coisinhas Beleza Mas que banco de dados É esse Né Então A configuração Do banco de dados Tem que estar aqui Vamos procurar Alguma coisa Chamada de Database 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 Migrations Não Tá aqui Pronto Database Engines Não Não tá aqui Não Acho que tá Dentro desse Local Isso Pronto Então Aqui dentro Desse arquivo De configuração De configuração Tem aqui Dizendo Alguma coisa Sobre o banco de dados Né Então ele tá dizendo Olha É pra usar Um banco de dados Que é o SQLite E Ele vai ficar salvo No arquivinho Chamado DB Barra Development Point SQLite3 Que a gente deve Enxer ele por aqui Dentro do projeto Jungle DB Olha só Tá aqui Certo Mas como que a gente vê O que que tem dentro Desse banco de dados Né Então ele acabou de criar Esse arquivo aqui Quando eu rodei O primeiro comando aqui O syncDB Tá Então você pode ir lá No Ubuntu E baixar esse programinha aqui Que é o SQLite Database Browser Se for aqui no software center Do Ubuntu E digitar SQLite Você vai achar ele Deixa eu ver aqui Só pra mostrar Que eu não tô mentindo SQLite Vai achar Instala esse carinha aqui Beleza Você roda ele E Manda abrir um arquivo Então o banco de dados Ele fica salvo no arquivo Cadê Work Solo Deangular 2 Deangular 2 de novo DB Open Tá Então isso aqui Já é um monte de tabela Que ele criou Inclusive Ele criou aqui Uma tabela chamada Outuser Vamos ver aqui Browse Data Outuser Já criou um usuário aqui Chamado Tony Beleza Que foi aquela hora Que ele perguntou pra mim Então Tá lá Um monte de tabela Que foi criada Não é O programa mais bonito Do mundo De Visualizar banco de dados Mas quebra um galhão Aí pra quem Usa SQLite Beleza Próximo passo Então Run server Isso aqui significa Subir um servidor Subir um servidor Pro E A nossa aplicação Está de pé Rodando na porta 8000 Vamos ver que diabo Que a gente Botou pra rodar aqui Olha só Tem um hello world Aqui Né Legal Pra continuar desenvolvendo A gente pode Ou usar Esse sublime Aqui Ou a gente pode Usar E ou A gente pode usar Um IDE Eu recomendo Fortemente Um IDE Chamada Pai Charme Então Você Vem aqui Dá um Get Pai Charme Não Você vai achar O Pai Charme Pra baixar Eu já baixei Tô rodando ele aqui Tá dentro De meu Home Pai Charme Cominist Bin Tem um script Não deu nem tempo Criar Um atalho Melhorzinho Pra esse cara Aqui Vai abrir o Pai Charme E aí como que a gente faz Pra configurar o ambiente Do Do Desse projeto Django Dentro do Pai Charme Então vamos ver como é fácil Aqui Então ele vai abrindo Meu projeto antigo Vou sair desse projeto Que é o Django lá Um né Cara É muito boa É muito boa Essa ideia As coisas que a JetBrains Faz Realmente De um Alto nível Do Caralice Isso Dentro da máquina virtual Né Talvez não fica Tão rapidinho Assim Certo Vamos 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 Então aqui dentro A gente tem a opção De abrir Isso Fecha A gente tem a opção De abrir Um diretório É que eu tô dentro De um AVM Aqui Tá Tô dentro De um AVM Então eu posso Cadê Meu Deus File Cadê Open Cadê o negócio Open É isso que eu tava procurando Então eu vou aqui procurar A pasta do Do projeto Django Tá dentro de Work Solo Django lá 2 Então a gente sabe que o nosso projeto Django Que tem o menu de .py É esse cara aqui Então eu vou abrir Um diretório Beleza Tá Então lembra que a gente criou Um virtualenv Antes Então agora a gente precisa dizer Pra esse cara aqui Que o python que ele tem que usar É o python do virtualenv Beleza Então É Pra fazer isso A gente vem aqui no settings A gente acabou de criar um projeto Dentro Do PyCharm E aí a gente tem que procurar aqui Project interpreter A gente vai Na verdade configurar aqui Edge local Daí eu vou procurar Um Interpretador python Que esteja dentro daquele virtualenv Que eu Criei Vamos Vamos Então já sei aqui Que ele está dentro de Barra home Barra ubuntu Barra working Barra solo Diágula 2 Aqui dentro tem o bin E Aqui dentro tem o python Ok Beleza Então eu vou dizer agora Que o interpretador python Desse projeto É esse cara aqui Virtualenv Dentro de WorkSolo Diangular 2 Pronto Agora vai funcionar Por exemplo Todos os autocompletes Dentro do meu código python Referentes As dependências Que eu tenho De outras coisas Eu estou com dois Para deixar o meu aberto Por isso que ele está lento Eita Travou tudo aqui Travou tudo aqui Pronto Então a hora que ele Que você diz para ele Que tem um novo python Para ele Ele precisa rodar aqui Uns Indexações Aqui Demora um pouquinho Tal Mas daqui Ele se Ele se organiza Das ideias É que esse aqui Está dentro Do Linux Então é o seguinte O que eu quero Aqui com isso Eu quero Na verdade Ao invés de rodar O O meu A minha aplicação Django aqui Pelo terminal Quero rodar ele Dentro do PyCharm Que é muito mais legal Não PyCharm É feito em Java Espera aí Só um minutinho Galera Fecha a porta Se eu fechar Se eu atrapalhar Eu grito Tá bom Valeu Enquanto ele vai indexando Vamos olhar aqui A estrutura do nosso projeto Então a gente já viu Que o nosso Projetinho Django Aqui Tem um app Chamado Base Tem um app Chamado Base E o outro app Que é o app Default dele É esse Django L2 Aqui Beleza Então Django L2 Dentro de Django L2 Então Cada app Cada módulozinho Dentro do Django Ele tem que ter Esse arquivo aqui Chamado RLs.py Que é basicamente Um mapeamento De paths Para funções Dado que o usuário Está acessando Tal path Dentro do Do browser dele Qual é a função Então esse mapeamento É feito dentro Desses arquivos Que o RLs.py Que você pode Fazer por exemplo Coisas desse tipo Aqui Para incluir Olha Esse RLs aqui Ele está incluindo Esse outro RLs aqui Que é esse daqui Base.urls E aqui A gente Está dizendo agora Que o path Nada Isso aqui É uma expressão Regular Que significa Nada Ele vai Para a função Base.views.home Que é essa função Aqui Views.home Que manda Renderizar Esse template Aqui Que ele vai ser Achado dentro De templates Base Home Home.html Beleza Então quando a gente Ascensa a aplicação Web Desse jeito Aqui Puf Ele vai Chamar o home Que vai mostrar Esse cara aqui Tudo bem? Beleza? Tá Uma coisa interessante Aqui também Para falar sobre Esse sistema De template Nessa linguagem De template Você vê aqui Que esse home Ele tem A linguagem De template Do Django Ela é baseada Em extends E block Então quando eu digo Que esse template Aqui Extende Esse Significa que existe Um outro template Layouts Barra basic Tá aqui ele Né Então Na verdade O html Que vai ser cuspido Por aquela View Aquela função É Esse daqui Esse template Ele não estende Ninguém Aqui em cima Não tem mais Nenhum Porcento extends Mas aí aqui dentro Ao longo do template Ele tem um monte De pedaços Como esse aqui Chamado Block E aí dentro Do bloco Você coloca mais Um monte de html E aí quando você Cria um bloco É como se você Estivesse criando Um buraco Para que os templates Que estendem este Preencham com conteúdo Então por exemplo Aqui Aqui eu tenho Um bloco Chamado content Significa que No template Existe também Um bloco Chamado content Em algum lugar Você dá um Ctrl F Content Aqui No bloco Content Eu vou achar Aqui Olha Ele definiu Um bloco Cujo conteúdo Padrão deste bloco É nada Não tem nada Aqui entre o bloco E o end bloco Mas no template Filho Eu dou Um conteúdo Para esse bloco Content E aí Ele vai mostrar Que esse conteúdo Está aqui dentro No lugar Daquele content Bem aqui Beleza Dentro de um Div Holy Man Então Tem a linguagem De template Que tem essas coisas Que você pode usar Para brincar Beleza Então por exemplo Eu vou aqui Deletar toda essa parte Aqui que está dentro Do bloco content Que ela não me interessa E a hora que eu der Um Um F5 Aqui Ele sumiu Com o content Mas ele tem mais Um Um monte de conteúdo Aqui E aquele Div Man Div role Man Que estava lá Onde estava o bloco Content Está aqui Ele Mas não tem nenhum Conteúdo aqui dentro Porque eu tirei Do bloco Do template Filho Ok Bom Então enquanto isso Enquanto eu enrolava vocês Aqui o Pai Charme Já tentou Já terminou De se organizar Das ideias Eu vou derrubar Esse servidorzinho Aqui que eu tenho Na minha Linha de comando E eu vou Então Nada nessa manga Nada nessa manga Eu vou dar um refresh Aqui para provar Que a aplicação Está fora do ar Então aqui no Pai Charme Agora eu posso vir aqui Nesse lugarzinho Aqui Do canto superior direito Que é onde você Select Run Debug Configuration Onde você diz Quais são as suas Coisas que você pode executar Então eu vou criar aqui Uma nova Uma nova configuração De executável Aqui em Python Vou chamar aqui de Run Server E basicamente Vou mandar rodar O mesmo script Que eu estava rodando Na linha de comando Que é o Manage.py Ok E passando o parâmetro Run Server Agora eu vou rodar Isso aqui dentro Do Pai Charme E Eba Está funcionando Nossa aplicação web De novo Só que a gente está rodando Dentro do Pai Charme Então eu vou parar Esse cara aqui E vou rodar Com a baratinha Aqui Com a joaninha Sei lá Como preferir Então ele está rodando Em modo debug Que é um pouquinho mais lento Mas a gente pode Debugar também Beleza Ok Deixa eu ver aqui Dentro do meu roteirinho Então eu tenho O meu projeto Cola Aqui Que é esse de angular Eu tenho o Rhythm aqui Com roteirinho Então Já fizemos tudo isso Já fizemos um pouquinho Disso aqui Já Mostrei o banco Mostrei o template Home Base Vamos adicionar O AngularJS Tá Então é o seguinte A gente Vem aqui No nosso template Base Ó galera Eu estou correndo Pra cacete Porque Tem muita coisa Pra fazer Tô meio que cagando Pra Perguntas Por enquanto Mas Eu prometo Que depois Eu vou dar uma lida No histórico do chat E responder As perguntas Que vocês forem colocando Lá no evento Do Facebook Beleza Então Porque senão Não dá tempo Não sei nem se dá tempo Fazer tudo que eu quero fazer Mas enfim Beleza Tá Aqui no template Base Ele tem coisas Tem coisas Que são Assim Que vão aparecer Em todas as páginas Dessa aplicação Dessa aplicação Pronto Pronto Então eu vou chupinhar Esses dois caras Aqui Vou colar Lá no meu PyCharm Beleza Vou dar um F5 aqui Vou dar um F2 aqui Pra ele abrir O Chrome DevTools Se eu for aqui Em sources Olha só Tá aqui O Javascript Do AngularJS Ótimo Próximo passo Deixa eu olhar Aqui no meu Readman Tem que ter tudo Anotado Senão eu não lembro Não é esse Readman É o outro Readman Cadê o Readman Tá Adicionar Mudar o template Home Pra incluir a tela De login E o HTML Na todo list Tá Qual que é a ideia Da aplicação de hoje A ideia É fazer uma aplicaçãozinha Que faça login Usando AJAX Com Angular E Depois que fizer o login Ele vai cair Num Numa área Que ele pode criar Uma to do list Pessoal dele Só pra aquele usuário Que fez o login Beleza É Então Eu tenho aqui já Um 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 Coisinhas aqui Meio que prontas Ah Tem um CSSzinho Que eu deixei Cadê Aqui dentro de Base Static CSS App É Esse cara aqui Então eu vou copiar Aqui pra dentro desse Tá Então aquele Aquele Projeto Aquele Template do Xenit Lá Ele já vem com um monte De coisinha Já pronta Pra você só Colocar As coisas no lugar Essa versão do Pai Charme aqui Que é o Community Ele não vem com Highlight De CSS JavaScript Sacanagem Tudo bem Então tem o CSSzinho Aqui O que mais Você pode usar o SAS? Pode Pode usar o SAS Você vai ter que colocar Aqui uma buildzinha Pra compilar o seu SAS E jogar aqui dentro Do CSS Mas de boa Tranquilo Que mais Que mais Que mais Que tinha aqui Dentro de Templates Base Aqui Isso 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 Eu vou copiar Isso aqui Que é um Formulariozinho De login Vou colocar Dentro do meu Home Lembra que lá No Home Eu tirei aqui O bloco Content Ó Esse bloco Content Aqui Então dentro Do bloco Content Eu vou colocar Esse HTML Aqui Que na verdade É um Formulário De login Beleza E vou colocar Também Um outro Trecho De HTML Aqui Que é Um Um HTML Estático De um Tudo list Beleza Vou dar um Reflex Aqui Reflex Boia Então tá aqui Um formulário de login E um Tudo list Beleza Nada mais Do que HTML CSS Tá Então o que a gente quer A gente quer Na verdade fazer Uma espécie De single page Application Que o cara cai Numa tela Que é só Esse formulário De login E depois que ele Loga Ele vai pra Essa tela De Tudo aqui Onde ele vai Mexer nas coisas Dele Tá bom Então Pra fazer isso Eu vou Usar Eu vou usar O ng View Do angular Então o angular Ele tem Um esquema De rotas Que permite Você dizer Olha Isso aqui Eu vou deixar Dentro de uma rota Dentro de um template Separado E quando o cara Acessar um URL De um determinado Do jeito Eu vou Acessar Esse template Aqui Quando eu acessar O URL De outro jeito Eu vou acessar Esse outro template Aqui Então como que a gente Faz isso Então deixa eu começar A chupinhar O meu código Lá Do outro projeto Rapidamente Então se você For ver O home Lá Do De angular Ele tem Ele tem Uma estrutura Bem diferente Né Então é o seguinte Estou aqui No meu Home Eu vou É Deixa eu ver Onde é que estava Isso aqui mesmo Ah não Espera aí Isso aqui Tudo aqui Calma Calma Eu tenho que colocar Um outro bloco Aqui Que é o bloco JS Tá Então acabei de colar Esse trechão De código Aqui no meu Template Home Tá Deve usar o sublime De uma vez É mesmo Você quer saber Cara Você tem razão Pronto Vamos pro sublime Deixa eu dar Um close orders Aqui Pronto É Deixa pra usar O payshame Quando for fazer Python Aqui fica Tá bom Então Eu tenho aqui O home Do triangular E eu tenho O home Do triangular 2 Cadê o home Do triangular 2 Base Replace Base Home Tá O 2 Então acabei De colar Esse codiguinho Aqui E na verdade Eu estou Preenchendo O bloco JS Que está definido No pai Beleza Então O pai É esse cara Aqui Base HTML Ele tem Aqui Esse bloco JS Tá Onde ele Só inclui Esse arquivinho Aqui Main Main Js Que está Aqui dentro De static Js Main Não vale a pena Explicar O que isso Que faz Mas basicamente Ele vai pegar Esse arquivo Aqui Js Main Js Aqui Aqui não tem Nada Mas Tá Lá Então No meu Bloco JS Do Diangular 2 Eu estou Dizendo Olha Inclui Tudo Que está No super Ou seja No bloco JS Do meu template Pai E mais Esses arquivinhos Aqui Que ainda não Existem static JS Login Login JS static JS Tudo Tudo JS Que vão ser Na verdade Os módulozinhos Angular Responsáveis Por cada uma Das minhas telas A tela de login Vai ficar programada Aqui E a tela do Tudo Vai ficar programada Aqui Então Eu vou começar A criar esses caras Aqui dentro De static JS Criar pastinha Aqui New Folder Login New Folder Tudo Beleza Vou criar Um arquivinho Aqui Chamado É Estou dentro Do login Estou dentro Do login .js Beleza E vou criar Um outro Aqui dentro Chamado Tudo .js Beleza E eu já sei Que eu vou precisar Aqui também Já vou criar Logo Um outro Arquivo chamado Login .html E um Tudo .html Beleza Então o que é que vai aqui dentro Então dentro desse login .html Você já deve imaginar Que eu vou ter que pegar Aquele código Que está lá dentro do Do meu home Cadê Cadê Né Isso aqui Vai passar lá pra dentro Esse login aqui Deu um ctrl x Vou jogar dentro desse .html 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 Beleza E O outro Do .tudo Eu vou pegar Isso aqui Vou jogar lá dentro Também .tudo .html 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 Beleza Agora vamos olhar Com calma O que é que sobrou Aqui dentro Bom Meus amigos Então é o seguinte É Deixa eu criar logo O conteúdo desse cara aqui É div .ng .app .myapp Fecha div .rp .div .ng .view Fecha div Tá Então o que é que eu estou dizendo aqui Bom A minha página Ela já incluiu o arquivo JavaScript do AngularJS Ok E Nesse elemento .html aqui Eu estou colocando Essa tag chamada .ng .app Pra dizer Olha Dentro desse div Tudo que acontece Acontece sob o domínio Do AngularJS Né Porque esse div É uma aplicação .ng É uma aplicação angular E Desculpa Esse cara aqui É o MyApp Então é o módulo MyApp Tá Ah Tem um detalhe aqui Cara Que eu estou esquecendo Eu tenho que ter criado Esse módulo aqui Em algum lugar Tá Deixa eu Deixa eu abrir isso aqui Só pra ver como é que fica Ele vai quebrar aqui De alguma maneira Vai dar algum erro Aqui no console Tá Beleza Deu um pau aqui Tudo bem Mais uma coisa Que eu quero mostrar É o seguinte Tudo .js Tá Então a gente vê aqui Esse aqui é o bloco Que a gente criou Né E esse aqui é a parte super dele Né Que é esse main.js A gente precisa mexer Nesse arquivinho aqui Pra criar o módulo MyApp Porque aqui a gente não está criando O módulo Né A gente não está criando O módulo angular Com esse método .module aqui Do angular Não A gente está Pegando esse módulo Pra gente criar o módulo A gente teria que criar aqui Olha Angular.module MyApp Passando um array Tá Isso aqui Cria O módulo MyApp Tá Mas eu não vou fazer isso aqui dentro Eu vou fazer isso dentro Do main.js Tá Só pra deixar a minha Aplicação Com o javascript dela Com a estrutura um pouco mais Que faz um pouco mais sentido Né Eu tenho um arquivo main É Que cria o módulo E aqui eu tenho Outros arquivos Tudo É E Ou melhor O A própria página home Ela usa o módulo Pra configurar aqui As rotas Né E E depois Esses outros arquivos aqui Tudo.js E login.js Também vão usar o mesmo módulo MyApp Pra criar os controles Então o que é que isso aqui está fazendo? Olha Eu estou dizendo aqui o seguinte Que Tudo que acontecer dentro do Tudo que tiver dentro do ngView Dentro desse div aqui Que está aqui dentro Vai ser Um desses dois Um desses templates Um desses html's Que estão aqui Né Isso aqui é um template angular Todo template angular Ele tem um controller Que é Um código javascript Que controla o que acontece dentro dele Tá Então esse template angular aqui Tá sob o domínio desse controller E esse outro template angular aqui Tá sob o domínio desse controller aqui Pra eu cair nessa view aqui Eu tenho que acessar um path Que é o barra login E pra eu cair Nessa outra view Eu tenho que acessar um path Que é o barra tudo Né Quando eu não tiver em nenhum desses dois paths aqui Ou seja a delwise né Caso contrário Redirecione pra barra login Que é esse primeiro aqui Beleza Então a gente já tem esses arquivos html aqui O que que tá faltando a gente criar Esses controllers aqui Então como você já deve estar imaginando Eu vou criar esse cara aqui Dentro desse js aqui E vou criar Ops Mentira Vou criar esse cara aqui Dentro desse js aqui Agora sim Ficando louco E vou criar esse cara aqui Dentro desse js aqui Esses paths Eles não são paths Do jungle Eles são paths assim Aqui que tá sacado Eu não vou acessar isso aqui Barra login Tá Ou isso aqui Barra tudo Não Se eu fizer isso aqui Ele vai tentar Fazer o match Desse path Lá no back end Lá no jungle Lá nesse arquivo aqui De urls aqui Vai procurar aqui Um barra login Ou então Um barra tudo Não vai achar Vai dar pau Certo Ó Tá aqui ó Deu merda Deu 404 Certo Então Não é assim que ele vai acessar Ele vai acessar assim ó Barra login Ah Barra tudo Né A gente sabe aqui Que esse jogo da velha aqui É O browser Daqui pra frente Ele nem manda né Ele nem manda né Essa string aqui Da url Ele nem manda pro back end Isso aqui ele vai procurar Dentro do próprio código html Alguma coisa que identifique Um pedaço da página Com esse cara aqui né Tipo Sei lá É Deixa eu dar um exemplo né Isso Tipo Ancora Certo Só que o que o Angular faz Ele trata A âncora Em javascript Tá Pra quem não conhece Esse é um sitezinho É Que eu fiz Que é o Freedom Sponsors Que é Um sistema de crowdfunding Pra software livre O primeiro do mundo É isso aí meu amigo Você pode Ganhar dinheiro Resolvendo É Olha aqui o dinheiro Sendo oferecido aqui ó Olha aqui Resolvendo issues De projetos open source Beleza Ou você pode Economizar dinheiro Pagando pra que Outras pessoas resolvam Tá bom Mas aqui tem o FAQ E aqui tem esses links Puf Né E é disso que eu tô falando né Se eu É Digitar aqui um Por exemplo Se eu colar essa URL aqui Deu ctrl c nela Né Mudou aqui né Se eu colar um O cara aqui Você viu que ele não Deu o refresh né Ele simplesmente Viu que ele tava Nesse mesmo cara aqui E só mudou A âncora Tá Então esses Paths aqui Que eu tô Configurando Desse jeito São Paths que vão aparecer Na verdade Com a âncorazinha Com um hash Aqui na frente Beleza Tá Então agora Vamos criar Esses controllers aqui Vamos lá pro nosso Sublime Que ele Faz highlight De javascript Então login js Angular Ponto Opa Opa Module MyApp Então isso aqui retorna O módulo MyApp Ponto Crie por favor O controller Controler 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 Chamado Login control Cujo código É Esse aqui Essa função Que eu estou Passando agora Beleza Pronto Acabei de criar um controller Sublime Querendo que eu compre Não Desculpa Não vou comprar Também não vou ficar enchendo O saco de ninguém No facebook Pedindo pra ganhar De graça Né É Tô sabendo Vocês acham que eu não tô sabendo Que vocês É Então Tá Vamos ver se isso aqui Para de dar pau Aqui na Na minha No meu console aqui Se deixa de ficar vermelhinho Localhost não vai Localhost Opa Olha que coisa joia Né Olha que coisa joia E se eu digitar aqui Barra tudo Vai Beleza E se eu digitar Barra nada aqui Ele faz o redirect E vai pro login Que Maravilha Não Beleza Então olha só Eu posso pegar E transformar Esse link aqui De saidinha Aqui Sublime Aqui Tá Eu posso chegar aqui E falar Olha Que coisa linda Né Eu posso falar Isso aqui Href Igual É Isso aqui Barra Tudo Beleza Transformei Esse botão Transformei num link Tá Transformei o botão No link Cuen 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 Corte object Hf 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 Pô Não fiz nada Cara O que que é isso Aconteceu 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 Rapaz E essa mensagem Tem um O que que é isso Quebrou do nada Tá aqui todos os javascripts Aqui Oxe 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 Cara Não sei Eu devo ter Deixa eu ver O que que tá falando Não sei Cuen É É Login control Tudo control Tá tudo funcionando Vamos fazer o seguinte Isso aqui Era até onde eu tinha parado Quando eu tava fazendo O deangular zero Ok Como é que é Ricardo No login HTML Mas é que tá Nada que eu fiz aqui Deveria quebrar aquele negócio Desse jeito Alguma configuração Vamos lá Control Tudo control Deve ter mudado alguma coisa Sem querer Esbarrado no teclado Eu vou fazer o seguinte Eu vou fazer o seguinte Pra gente não perder muito tempo Presta atenção Olha como eu sou espertão File Aguenta aí Vou fazer outra coisa aqui Open Open É o primeiro arquivo No sublime base Cadê? Hã? O que que tem? Não Caguei Vou fazer isso aqui Eu vou abrir O projeto Deangular Ou seja Não é o deangular 2 Que a gente tava trabalhando É o deangular Que tá Num ponto Bem parecido Com o que a gente tava Tá? Então eu tô aqui No projeto deangular Veja aqui Que eu tenho O base Tenho O meu Templates Será que eu vou ficar Debugando Essa parada Aqui Pra tentar descobrir Deve ser algum erro Idiota Lá Ok Então eu vou dar Um run nele aqui Ele tá num ponto Bem parecido Beleza? Depois eu posto O que foi Depois eu posto Beleza Ele tá num ponto Bem parecido Veja que tem aqui dentro O O static JS Login Tudo Tudo igual Beleza? É bom que a gente Já vai fazendo É Já vai fazendo aqui Comentando o GitHub E vamos que vamos Ah Filho da Tá É porque Ah 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 Python Não Menage Cadê Kill Vamos lá Morra você Morra Morra você também Pronto Vamos ver agora Run Pronto Tem outro Tem outro Pachame aqui no ar Não Fecha aqui Senão você vai Ué Eu achava que eu tinha Matado o outro Ei Ei Fechou os dois Que sacana Meu E agora Tem Manage rodando aqui Não Ótimo Vamos 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 Loading project Carregando Vai Vamos Lá vamos rodar por aqui subiu pronto o cara abriu os dois tá bom, como que eu faço pra fechar só um close project pronto beleza onde está? vamos colocar o host 8000 que sacanagem o que que tá dando pau aqui o host 8000 barra não tá tudo quebrado é deixa eu comentar isso aqui de novo isso tá de sacanagem tá dando o mesmo pau caraca, isso aqui tava funcionando meia hora meia hora atrás eu nem mexi nesse código aqui o scrot mas que coisa, cara vamos do começo vamos do começo eu tenho aqui static js login js eu tenho angular module in my app aqui quando eu lembro in my app eu pude source regular.js tá aqui esse código aqui? tá tá aqui esse outro código aqui? tá tá o que mais que tem com esse jquery aqui maluco aqui static eu acho que falo ele tá 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 deixa eu dar um pulo lá no chat ver se eu acho alguma dica de vocês aqui a diretiva NGViu não, não vai nada não tem que passar o NG Controle que sacanagem passando vergonha em rede nacional para 37 pessoas online vamos for partes vamos for partes então tá, então vou ter que divulgar esse negócio direito eu tenho aqui o meu deixa eu fechar tudo aqui estou no home do Diangular beleza então eu vou tirar o NG App vou tirar o NG App daqui e boa vou deixar só esse NG View aqui que aí o browser não é para fazer nada com isso ok, não tem nada aqui jóia agora eu vou deixar o NG App aqui e não vou configurar nada aqui dentro vou dar um um comento geral aqui ele só deve achar que o My App talvez ele quebre por causa do NG View não, nem quebrou beleza agora eu vou descomentar isso aqui e vou descomentar isso aqui acho que eu achei filho da puta da barrinha cara olha isso quando foi que eu deletei essa barra? não, não era não, não entendi peraí cara como assim? qual que é o erro? sumiu não estou entendendo vou dar uns Ctrl Z aqui até aparecer de novo peraí eu dei um monte de Ctrl Z aqui cara eu não estou entendendo velho, alguém explica pra mim cara não depois o NG diz que isso aqui é uma máquina determinística esses tais desses computadores aqui cache? sei lá não, não deletei cache de nada mas normalmente às vezes precisa mas eu estou mexendo no próprio HTML do template né então se eu estivesse mexendo nos static da vida esses arquivos aqui que vai aqui dentro ó diagonal base static JS até que vai mas não 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 entendi cara que loucura não entendi lá no deangular lá no deangular 2 depois eu tento reproduzir e se eu descobrir daí eu falo vamos pra frente que eu acho que não vai dar nenhum tempo de fazer nada aqui não, 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 não vamos pra frente cara vamos pra frente é tá beleza tem uma coisinha aqui que eu mudei aqui no login HTML ó lembra que antes eu tinha deixado o link a Href é deixa eu tirar isso aqui daqui peraí pronto Href igual barra login né então vou dar um reflex aqui desculpa não era isso que eu queria era barra tudo pronto vou dar um reflex aqui e quando eu clico isso aqui é um link né apontando aqui ó tá vendo aqui ó aparece aqui no cantinho ele redireciona pra cá beleza como devia mas o que eu quero não é simplesmente o link pra redirecionar eu quero realmente fazer um login né então eu não vou ter um Href nenhum eu só vou deixar um Href vazio aqui pra ele ficar com o hover da mãozinha lá em cima e eu vou meter aqui um ng clique igual a login certo então eu tô dizendo aqui que esse botão quando eu clicar vai chamar o método login método login da onde? do controller dele lógico né então aqui dentro de login no JS eu já tenho aqui um 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 cara aqui chamado scope.login que na verdade simplesmente faz um redirect como se eu estivesse ainda implementando o link com o Href mas é diferente né é a mesma coisa mas é diferente tá olha ele tá até parou no breakpoint aqui e beleza foi por tudo aqui foi onde eu parei na minha preparação com o deangular 1 né com o deangular 0 então agora é hora de começar a brincar com o Ajax beleza pra brincar com o Ajax eu vou buscar aqui um materialzinho lá do curso do ngmasters que tem um arquivinho o JS lá que é que eu quero reaproveitar aqui kitlab.com então ele tá lá no meu kitlab tá cadê ngmasters então esse é o repositório do curso grandão tá o curso de 16 horas que você vai ganhar acesso se você se inscrever haha é mas daí tem aqui um arquivinho aqui que JavaScript que ajuda com o Ajax que é esse cara aqui então esse aqui eu vou copiar o código dele aqui e vou colar lá no no arquivinho aqui chamado base static JS filing ajax.js tá então eu tô criando aqui deixa eu abrir esse cara no sublime eu tô criando aqui um módulozinho chamado mod Ajax né dentro desse mod Ajax eu tô criando uma factory um serviço chamado Ajax que é um objeto que tem um método get e um método post que recebe um URL e parâmetros justamente pra gente fazer Ajax de maneira é é simplesona usando usando uma API parecida de get post tá basicamente é um wrapper de um serviço do próprio Angular chamado $http que é um cara que faz Ajax dentro do do Angular mas que ele não tem um API muito igual né pra fazer get eu tenho que fazer assim pra fazer post eu tenho que fazer assim então olha a diferença então esse serviço Ajax aqui ele tem um API um pouco mais uniforme então pra isso eu tenho que dizer que pra conseguir usar esse cara eu tenho que dizer que o meu módulo MyApp depende do módulo mod Ajax tá então do mesmo jeito que eu tô dizendo que ele depende do ngroot o ngroot é um outro módulo angular que provê por exemplo o serviço root provider que deixa eu fazer esse tipo de coisa aqui né então quando você quiser fazer single page application com angular você vai precisar do root provider e vai dizer vai precisar dizer que o seu módulo raiz né o seu módulo angular raiz depende do ngroot e você você pode criar outros módulos e passar como dependência da sua app aqui então é isso que eu tô fazendo beleza o que é que eu vou fazer agora bom agora eu vou tentar fazer aqui um dentro de login.js eu vou pegar vou ter que fazer umas coisas aqui agora dentro do login.html então primeira coisa eu vou dizer que esse cara aqui o meu input de email né na verdade não é email é type igual a text é placeholder não é email é username então eu vou dizer que ele tem um ng model igual a username certo isso vai criar uma variável username dentro desse objeto escopo beleza que eu vou poder acessar dentro desse código beleza ele vai ficar com o valor do que o cara digitar aqui mesma coisa ng model igual a ps word e ele vai criar o ps word dentro do cara vou salvar aqui e aqui eu vou dizer que então vou injetar o meu serviço ajax que eu criei aqui dentro o nome do serviço é ajax então pra eu injetar ele eu injeto ele assim eu vou fazer ajax.post api login e vou passar ao dicionário aqui um objeto desculpa um objeto javascript username dois pontos scope.username ps word scope.ps word beleza vou comentar isso aqui ponto success passar um callback resposta if resposta igual ok então entra else alert show ponto erro function alert deu pau beleza bom então agora eu estou fazendo ajax fazendo um post ajax pra essa url aqui que a gente ainda tem que ir lá no back end e dizer qual é o método que ela vai executar beleza então vamos dar uma debugada nisso aqui vamos dar uma debugada vamos dar uma debugada é deixa eu deixa eu dar um full screen aqui né full screen tá então então vou digitar aqui Tony blá 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 certo vou abrir aqui o meu JS sim pô não tem mais ninguém falando mais nada aí tá todo mundo aí tem gente ainda opa tá tudo aí beleza todo mundo só concentrado aí a parte boa eita pau deu pau de novo tu tá de sacanagem bicho olha aí galera deu mesmo pau de novo cara confere a barrinha que barrinha esse 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 cara maluco tá beleza ó tá aqui ok vou botar um breakpoint aqui no método login cadê o breakpoint pronto tá aqui não deu pau de novo vai que porra é isso bicho cara que assombração é essa cara a barrinha ah a barrinha essa barrinha aqui tá eu parei lá coisa vou subir aqui pelo paixão boa boa Leonardo vou fazer isso cara só ver se isso aqui resolve não não resolve beleza mas vou fazer isso que o Leonardo falou vou meter esses caras aqui tudinho cara que coisa estranha meu Libs olha já tem o jQuery aqui então deixa eu pegar aqui o base no sublime né então já tem aqui dentro de Libs base cadê o jQuery então não aqui vai ser barra static js Libs static js Libs jQuery traço 191 .min .js o que mais vamos criar aqui angular .js vamos criar aqui new file angular .root .js angular traço .js beleza aqui dentro do base vou dar um ctrl chups nesse filho da . . . colar aqui ctrl s . Stack fazer .救 .s 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 Assim. E assim. E... Meu, o que é esse negócio aqui? Não caiu esse negócio aqui. Isso aqui não tem nada a ver. Beleza. Vamos dar um reflexo aqui de novo. Continua dando pau. Mas agora ele está carregando. Um lado aqui. E não o lado... Bom, da outra vez o que resolveu foi. Mexer. No home, né? O que a gente fez mesmo? Mandou tirar isso aqui. Aí ele parou de dar pau. Não, não parou. Mandou tirar isso aqui. Ah, não, cara. Poxa vida, meu. Poxa vida. Poxa vida. Agora eu já sei o que foi, cara. Eu estou dizendo aqui... Agora foi burrice em mim, hein? Agora foi burrice em mim. Estou dizendo aqui que o meu main... Nossa, eu nunca mais faço um negócio desse tamanho sem me preparar antes. Que o meu main depende de mod AJAX. Mas eu não incluí o arquivinho do AJAX.js, pô. Aqui tem o mod AJAX. Agora, essa mensagem de Uncocked Object do Angular é de lascar, hein? Podia pegar e falar. Não achei o mod AJAX. Puta saca... Puta falta de sacanagem, rapaz. Então é só eu chegar aqui e falar. Olha... Você tem também um carinha chamado AJAX.js. Agora funcionar, quer ver? Pronto. Então, eu acho que quebrou isso aí na versão mais nova, porque tinha, viu? A mensagem era a melhorzinha. Os caras cagaram o pau aí. Então, beleza. Vou digitar aqui. Oi, oi, oi. KKK. Já deu nove horas. Tá, beleza. Olha só, então. Eu estou aqui dentro dessa função login aqui. Essa função que eu declarei bem aqui. Aí, eu tenho esse escopo, que é um objeto que está definido fora. Que quem cria para mim é o angular. Se eu procurar aqui no console do Aliscope. Ele tem um monte de coisa. E coisas que ele tem, por exemplo, são... Olha só. Então, aquele ngmodel que eu digitei dentro do HTML. Ele faz o binding com essas variáveis aqui. Beleza? Então, aqui, ele vai criar esse objeto aqui que eu estou criando. Se eu der um CTRL-C, CTRL-V aqui para ele resolver. É simplesmente... Opa. Deu pau aqui que essa vírgula não devia estar aqui. Como assim, sintaxe errou? Você está maluco, rapaz? Tá. Então, isso aqui é um objetozinho... É... Um objetozinho com username e password. É, o CSR vai dar pau já já. Na verdade, antes do CSR da pau, a gente tem que fazer o back-end existir ainda. Né? É... Então, bom. Eu posso chamar esse .post aqui passando essa URL e esse dicionário. Que se tiver um back-end do outro lado, ele vai responder. Mas não tem. Né? Então, ele caiu nessa função de erro aqui. O que a gente precisa fazer? Bom, a gente tem que chegar lá no nosso back-end e configurar nas URLs dele. Nas URLs dele. Né? É... Um caminho deste tipo aqui. API barra login. Né? Basicamente é isso que a gente tem que fazer. Então, aqui eu estou dizendo aqui, ó. Que esse URL pattern a gente está... Eu estou aumentando ele. Né? Dizendo que esse path aqui vai para esse método desse módulo. Beleza? Que eu criei aqui. API views. E aí tem o método login lá. Ok? Beleza. Só que isso aqui vai dar pau também. Isso aqui vai dar pau também. E a gente já sabe. E é por causa do CSRF. Deu pau. Beleza. Mas, a gente vai fazer um esquema aqui. O certo era implementar o CSRF no AJAX. Mas, acho que não vai dar tempo não. Vou tentar fazer um esquema diferente aqui para pular o CSRF. Cadê? 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 Base. API views. Eu vou colocar aqui o decorator. E vou torcer para que seja esse o problema. E vou botar um breakpoint aqui. Que não vai adiantar nada porque eu não estou debulgando. Cadê o... Aqui. Deixa eu parar aqui. Deixa eu levantar o modo debug agora. Baratinha. Vamos ver se ele vai pelo menos cair aqui dentro. Do nosso método quando a gente clicar em login. Deixa eu tirar isso aqui daqui. Opa! Tem um negócio pulando ali, ó. Hum! Olha que legal. Tá? Caiu aqui. Então, bom. Então, aqui eu tenho um métodozinho. Quem chegou bem no começo viu copiando aí um... Um trechinho de código do Stack Overflow. Isso aqui é um código Python para fazer login na aplicação de ângulo. Né? Então, eu tenho o método login. Tem o request. Ele tem... É... O IP não. O IP não, né, cara? Request.post. Deixa eu adicionar aqui um watch aqui. Request.post. Eu coloquei um cara chamado... User name. Aquele objetozinho JavaScript, né? Que eu passei pro... Qualquer coisa? Não, não tem. Request... Request.get? Não era pra ser get. Oxe! O que que tem nesse request aqui, então? Post, post não tem nada. Get, get não tem nada. Mas, rapaz... Hum. Cadê request.peth? Vamos ver o que que tem aqui no browser, o que que ele tá falando que ele mandou. Tá dizendo aqui... Tá dizendo que ele mandou isso aqui tudo. Ah, galera. Ó. É o seguinte. Caguei. Enfiei o pé na jaca. Não deu pra... Não deu tempo pra preparar tudo. E eu vou ter que já já vazar também, porque meu tempo acabou. Então... Estou declarando que o objetivo de hoje não foi cumprido. Não chegamos nem perto. Né? Mas... Eu prometo... Que... Eu vou terminar isso aqui. E vou gravar. E vou botar no YouTube. Marcar a próxima data? Não, não. Não. Eu vou botar no YouTube... É... É... O resto desse... Desse negócio aqui. E... E a gente vai fazer o login aqui. Vou me preparar melhor. Não. Com certeza. Vou deixar no YouTube... O que a gente gravou até agora. Né? Toda essa vergonha que eu passei aqui. Mas não é vergonha pra ninguém, na verdade. Né? A gente... É... Vai aprendendo. Desculpa... Não ter preparado melhor. É... Não ter preparado melhor isso daqui. Realmente eu achava que ia dar tempo. Mas não deu. E ficou tudo meio em cima da hora. Mas... Eu vou compensar aí a galera que... É... Que... Que tá assistindo aí. Terminando aí o exemplo. E botando pra rodar. Então promessa é dívida. Os bugs ensinam mais, né? É verdade. Os bugs ensinam bastante. É... Na verdade... Desenvolvimento... Desenvolvimento é isso, né? A gente... É... Tá sempre esbarrando em problemas imprevistos e... E aprendendo no meio do caminho. Mas então fica assim. Fico devendo pra vocês o resto desse exemplo. Até o ponto que a gente vai fazer o login. Fazer o login e editar os nossos to-dozinhos aí. Beleza? É... É... Eu botei... Eu acho que eu botei a barra muito alta hoje pra mim. É... Se eu tivesse me preparado melhor. Tivesse dado um pouco mais de tempo pra... Pra preparar as coisas. Talvez tivesse chegado até um pouco mais perto. Mas ainda assim nem sei se dava pra terminar. Né? Mas... Então galera. Isso aí. Valeu. Obrigado. Deixa eu dar um pulo no chat aqui. Eu vou dar um... Vou dar um control chups aqui no chat. Pra... Pra responder quaisquer perguntas. Ih rapaz. Como é que eu faço pra... Pra selecionar esse texto inteiro. Bom... Depois eu vou tentar me virar aqui com esse chat pra... Enable show. Pra copiar isso aqui que eu perdi boa parte do que vocês falaram aqui. Se tiver alguma pergunta importante aqui eu vou... Vou responder lá no Facebook. Aqui no evento do Facebook. Deixa eu abrir aqui o Facebook. Pra quem não viu... O link lá do Facebook. Que eu mandei esse negócio em vários lugares. Facebook.com É... Events. Cadê o Diangular? Diangular. Isso. Isso aí. Posta as dúvidas no evento. Eu vou só pegar o link aqui pra colar. Se alguém já tiver aí... Se eu tenho grupos... Como assim? Eu uso grupos. Eu uso bastante. Cadê? Pô, só porque o evento acabou... O Facebook... Arrancou ele. Deve estar na minha timeline aqui. Não. Cadê? O evento. Ok. Pronto. Quem ainda não tá... No evento... É só postar... É só postar as dúvidas aí. Beleza? É... Então é isso aí galera. Obrigado. É... Mais uma vez... Desculpa a cagação de pau aí. Eu juro que eu tentei arrumar tempo pra me preparar. Mas não consegui. Mas... Vou terminar isso aqui. Beleza? Valeu galera. Abraço. Tô desligando aqui. Tchau.